Olá, professores e professoras, orientadores e orientadoras da Educacional. Estou passando aqui para te fazer um convite para valorizar a nossa luta e fortalecer a nossa luta. Dia 17 de março, às 9h e às 14h, nós teremos um encontro. É a nossa Assembleia Regional de Braslândia, que acontecerá lá no Espaço de Sempre, no Centro de Ensino Médio 1 de Braslândia. Encontro vocês lá. Vamos falar de nós e sobre nós.